Mais uma notícia que acaba de chegar relacionada à realização de procedimentos estéticos por profissionais sem a devida formação e em local inadequado. Mais um caso que teve grave consequência e virou caso de polícia, ocorreu no estado do Rio de Janeiro. A polícia civil está investigando se Patrícia Silva dos Santos, mais conhecida como Patbumbum, participou do procedimento que levou à morte da modelo Mayara Silva, uma jovem de 24 anos. A modelo morreu após ser submetida a um procedimento estético nos glúteos e nas coxas. O responsável pelo caso, o delegado Eduardo Freitas, da 42ª DP, no recreio dos Bandeirantes, disse que a prisão temporária decretada pela justiça servirá para a polícia entender o caso e descobrir se ela formava um grupo criminoso. Patbumbum foi presa em casa hoje de manhã. Além de efetuar a prisão, os agentes apreenderam produtos que seriam utilizados em procedimentos estéticos para saber se eram ou não de uso industrial. Patbumbum deve ser transferida ainda nesta segunda-feira para a unidade prisional de Benfica. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Obrigado.